O último lançamento de Despertar Armadura lá no servidor chinês é o do Radamantes e ele realmente precisa de um buff ou ainda dá pra jogar com ele atualmente da forma que ele está no servidor global? É disso que nós iremos falar hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenisang Seia Awakening porque a gente vai comentar um pouquinho do Radamantes já que o seu Despertar Armadura deve demorar uns 3, 4 meses aproximadamente, eu especulo, pra chegar aqui no servidor global aí, vale a pena brincar ainda com o Radamantes até chegar a seu Despertar Armadura? Então vamos lá, tem aquela lenda, né? Todo personagem só joga se for Despertado e eu diria que o Radamantes dá pra jogar com ele sem Despertar Armadura no cara close assim, nó que top vou comentar um pouquinho da minha experiência dos times que eu vou fazer aqui com vocês jogar com vocês o meu tá com 1, 1, 4, 5, tá? falta essa habilidade que tá no 5, então ele demora um pouquinho o estacar porque aqui é 30% pra ele ativar uma asa quando alguém acerta um crítico então a cada 3 críticos, aproximadamente 1, ele ativa uma asa sendo que no level 5, a cada 2 críticos ele ativa uma asa, matematicamente falando então dá uma diferença aí, bem interessante do nível 4 pro nível 5, beleza? essa habilidade interessante tá no nível 5, né? pra ele não carregar aquela bolota tosca dele que ele fica com 2 rodadas sem dar ataque, praticamente e é isso, essa skill aqui é só pra aumentar dano isso aqui serve pra bosta nenhuma só pra silêncio e esse é o Radamantes esse aqui são os cosmos dele felina, cântico, deixei ele lentinho perfuração de defesa física oitavo sentido, full e ele sim, causou um grande dano, né? se você pensar que ele vai causar aqui 15 vezes 90%, deixa eu pegar uma calculadora aqui, ó 15 vezes 90%, ele vai dar 1350% dividido aleatoriamente nos inimigos é muito dano que ele causa isso sem despertar armadura a zica dele é que ele é muito papel então pra você jogar com o Radamantes você vai precisar de alguém que proteja ele e aí vem as minhas formações tem a formação aqui do Shun Divino com Shun MN pra proteger o meu Radamantes, tá? eu uso o Shun também pra estacar aqui o Radamantes beleza? outra estratégia aí e aqui eu não uso o Shun não o uso na verdade é o Shura o Shura dá pra jogar sim vamos fazer duas gameplay aqui vou ver se eu jogo cada uma vez com um dos times diferentes pra vocês entenderem mais ou menos a vibe e ter mais estratégias e inspirações para o Radamantes aqui eu tô banindo o Thanatos, né? já que eu estou utilizando o time lento com Shun MN então é bem anti-meta contra cano de gêmeos então dá pra eu tancar aí até 3x do cano sem muito sofrimento a partir do quarto já machuca, né? aí, ó então o cara usa o cano eu neutralizo o cano aqui pelo menos por umas 3 rodadas aproximadamente ou talvez aqui eu poderia usar a violência de ares nele, né? mas vocês estão ligados quanto que o Agiceus não existe, né? e eu não sei porque ele deu ataque base não será que foi o Miss Play? vai sobrar energia? vamos colocar aqui no Shun que normalmente o Shun é um dos alvos principais eu poderia ir mesmo no cano e tentar zerar ele depois vamos ver pera aí deixa eu pensar eu acho que eu vou tentar neutralizar o cano mesmo quer dizer, ele tem um Hags ali, né? o Hags também ele quebra minhas pernas o lance do Radamantes é que você tem que ter um time que faz ele estacar as 4 ases antes da sua segunda rodada aí ele tirou ali o Afrodite isso vai piorar muito a minha situação então vou colocar aqui no se ele ficar nesse do Afrodite que isso é a segunda vez que está acontecendo na live a galera tirando o Afrodite é um outro porém do Radamantes que é Zika investir no Radamantes por causa disso você fica dependendo de outro personagem aí, controlou outro personagem fez nada mas só o Shun já estacou 3 asas aqui vamos ver se o Shun vai dar pra dar uma vingada aí, né? ó, já que ele está neutralizando ali eu vou tentar neutralizar aqui, né, velho? está meio atrasado? está meio atrasado mas fazer o que? o Shun não adianta eu dar o outro ataque dele porque ia dar Zika pô, faltou um de energia mas beleza deixa eu colocar aqui no Radam deixa eu colocar aqui no Shun beleza na próxima rodada eu já posso transformar o Shun, né? ó, transformar o Shun transformar esse neguinho aqui o da queimadura aqui, ó botar fogo em geral nossa você acertou 3 Rick sério isso? aí, ó foi todas as asas atrasado atrasado aí, ó o Shun botou fogo em todo mundo com o Shun relâmpago de fogo eu já ouvi isso em algum lugar não sei onde aí o lance é que o Otisius vai curar e aí eu tenho que tentar de alguma forma eliminar alguém nesse intervalo vamos proteger o Luna aqui ó, vamos bater aqui na Juna que é a Zika ok, ok foi o Afrodite mas aqui o Radamanx, né? ele tá bem vamos ver se ele vai sobreviver, né? ao rito do nossa amiga aqui sobreviveu sobreviveu aqui, ó fritar todo mundo também olha o dano que eu causei vai reviver todo mundo, né? se ele não for morto é, ele enviou todo mundo ele não enviou todo mundo não, né? cara, se minha nossa, se minha Atena jogasse eu poderia exterminar ali, né? opa aí foi machucou, hein? ele poderia perder a rodada dele ah, velho ele poderia ter perdido a rodada dele na queimadura ele vai curar tudo de novo mas o Ayakos vai perecer vamos ver vamos ver quem o Ayakos vai retirar quer dizer ninguém, né? então vamos dar dois turnos aqui pro Radamantes com o Radamantes aqui ele tá fritando ó, eliminei ali, ó eliminei ali olha o poder do Radamantes gente, olha o poder do Radamantes aqui, ó vamos eliminar então todo mundo fritando aí, ó viu? vamos ver se agora vamos ver se vai tancar não vai tancar, né? opa conseguiu 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 que isso que isso aqui, ó Radamantes ó, Radamantes pra fritar esse cano aqui, ó toma aí queime com as ondas relâmpagas do fogo infernal do Lune ó aqui, ó enfrentei um Hax com o Clofipé o Odisseus um cano como esse time é isso? ó esse time aí que eu tô enfrentando ó, o cara já veio morto pra enfrentar mas aí a gente vai me dar o Desconnect, né? porque como ele já veio morto tem aquele Desconnect básico então vamos agora utilizar a outra formação né? uma formação diferente mas enquanto a galera tá entrando aí nas suas posições não esqueça de deixar o meu no canal deixando o seu like a sua inscrição e compartilhar beleza? vamos banir o Tanatus de boas o cara banir o Tanatus também o cara vai jogar com o Hypnus eu não sei se esse time vai vingar mas a gente vai brincar com ele independente só pra vocês sentirem a gameplay né? pelo menos é um time que eu tenho Juno e tal o Kano tá atacando primeiro eu tenho que dar um jeito de eliminar esse Hypnus né? enquanto eu não eliminar o Hypnus vai ser Punk ficou como gerador de energia então o Hypnus vai neutralizar ele o Milo foi gente o Milo foi isso é um complicador então a gente vai ter que neutralizar ele aqui mesmo esse Aracus tá muito espertinho pro meu gosto então a gente vai dar dois turnos pro Shura aqui dois turnos pro Shura não tem outra opção ó foi duas asas foram duas asas pelo menos o Shura mas o que adianta o Hypnus cura tudo de novo um dois é por enquanto eu tô tancando aí ó o cano eu tô tancando então de boa eu vou colocar a marca aqui na própria Atena que ela vai gerar energia agora pra caramba pra mim né ó então vamos tentar no Hypnus agora o Hypnus é da tripadeira saiu caramba meu chão tá lá atrás que inferno ó lá o Milo também não ajudou é aí da Zica gente é da Zica não tá com as asas tudo ó lá causa dano flop flop então é isso aí vocês estão vendo como é uma Zica jogar com Radamantus hoje em dia né Radamantus fica nessa aí ó duas asinhas até agora e ele fica como um peso morto né agora você imagina que poderia ser ali um cano de gêmeos um Tanatos um Afrodite no lugar do nosso amigo Radamantus poderia ser muito mais efetivo por isso que ele não é tão interessante tinha sim com o seu despertador armadura se eu não me engano ele vai ativar as apanhando mas eu não entendi aquela mecânica ainda daquela bolota na frente dele que eu achei bem estranho né vamos ver como é que vai ficar ele aí quando chegar as reviews dele e tal pra maiores informações pra verificar se essa lerdeza dele dá caramba fui rápido né verificar se essa lerdeza dele de adiar uma rodada pra dar um ataque vai ser eficiente ou não então é isso que eu falei do Amazonas essa foi a review aqui né do PVP do Radamantus com vocês se vocês quiserem mais vídeos de PVP tipo esse que estão aparecendo aí na tela tem uma playlist de PVP aqui do canal fica a vantagem acessá-la pra conferir mais PVP aqui do canal também referente ao Radamantus eu não acho que ele é um investimento legal ele é interessante pra PVE eu uso ele bastante no PVE vou deixar indicado aqui nos cargas ataque da legião que eu utilizo ele e também chefe de legião e também 12 tempos de hacks tá mostrando o time que eu utilizo com o Radamantus também então se vocês quiserem ver como o Radamantus é eficiente nessa modalidade de jogo no PVE ele é muito bom mas o PVP é um pouquinho tenso porque você não consegue montar tipo 3, 4, 5 atacantes físicos pra favorecer o Radamantus já na rodada 1 de qualquer forma agradeço muito pela sua audiência não esqueça de comentar o que você acha do Radamantus se tem mais alguma estratégia que eu não passei aqui no vídeo também comenta aí e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.